Chegou a hora daquela lista dos salves que é onde a galera gosta muito Então vamos que vamos, o negócio é doido E você sabe que eu pego a lista dos salves aqui e de repente eu vou que vou Por isso que o salve primeiro hoje aqui é do Fernando Taikyo Ô louco, o nome dele parece japonês Mas eu acho que ele deve ser de outras quebradas ou de outros cantos Por isso que o segundo salve já vai direto pro Henrique Santos Já mandei o salve pros dois porque é desse jeito que eu sou Depois dele o salve vai direto pro Guilherme Show Então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo e é nóis que tá Eu já vou mostrando como que hoje você conhece meu navalhado Até porque hoje eu te pato Você sabe que você é basfalho Ai, mas tem MC que não tá preparado Eu tô preparado pra caralho Tá entendendo como é que eu matei É porque na batalha você sabe Muito bem que hoje aqui eu sou sem sem Eu vou provar, rima é analítica Só manda clichê, suporte, mirou no livro e acertou na autocrítica Isso que é foda Eu não vou mostrando quem agora Você sabe ser não é lá fora Vou mostrando que o seu versua que agora não aflora Ela fala que eu sou MC de suporte Ela fala que eu contei com a sorte Não tô entendendo Da última vez que alguém falou isso, me fala quem ganhou a Norte O que você fazia antigamente, hoje você não faz Sei que eu tinha medo de você alguns anos atrás O seu azar é que o tempo passou Você é o fantasma do passado que já não me afunda mais Você tá entendendo sem roupa bater E por isso, mano, eu sou tipo de um fio Eu tô te batendo, mano, é tipo piu-piu Igual a sua gaga, eu tô tipo piu-piu Você não consegue louco, eu tô tipo piu-pi Por isso tá ligado que a rima é tipo rara Hoje eu tô tipo o piu-pi, você tá dando um sábado Eu sou tipo Naruto com uma virrima na sua cara Pensa o pí, você tá entendendo Eu mato, dá a cara, eu sufo fraco O papo, você nunca aguento Desensap, na frente, agora aqui Eu conto o papo, te amasso Você nunca é que vai conseguir Aí eu papo, neto, mano, então disfarça Se você quer rima, compre o tabu em MC Tenha com ideia boa e não trocar fios sem grava Bora, 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 bora Jair, 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 Jair Tipo kill, kill, você amarela, mano Tipo, piu, piu Cante vai cima e gera piu, piu Arranca o seu crédito, tipo, piu, piu Mais pensado na game, mas eu quero Tio, piu, é por isso que eu não quero Se nem um piu, você sabe, meu mano Eu faço o que eu queria, fala da minha história Mas em minha história você nem existiria Você sabe, mano, que agora é sensinismo Eu sei como a massa de polo, quanto mais bate Mais cresce, então hoje eu derrubo Sua essência de gigantismo Sem trocadilho Cante digita, não é cinta Se meu trocadilho é sem graça ultrapassado Por que que você me imita? Para, repara Fabi, vai tomar no seu Eu não falei de faz-esfilhos e nem falei de disco Cante é das antigas, então eu sempre fui o disco Aí, bate palma Eguê, eguê, assim, assim, vem E mais em três, dois, um Eguê, eguê Sempre na passada eu entrego o coração Eu carrego o amor Carregando a humildade e a simplicidade Em todo lugar que eu vou Tem uma coisa há muito tempo Que a minha mãe me ensinou É pra manter a calma quando a situação nunca estiver para o seu favor E eu sei que essa é a circunstância Eu sei que essa é a relevância Eu não me importo com gris e com punch Eu só me importo com a minha constância Eu só me importo com o verso novo Eu só me importo com o instrumental Cada vez que eu tô cima do beat você vê uma nova hora boreal Uma nova hora boreal Essa é a revolta Você se importa tanto com o seu peito que você não percebe o povo que tá em volta Aí, sua mãe te deu conselho? Demorou, mano, eu vou te falar A obrigação da manhã é dar o conselho Na sua obrigação é só escutar Você tá ligado? Por isso meu mano quer rima e exala Agora você tá de frente pra mim No seu peito aqui vai chover bala Aí, faça as mães sem fala Você não entende o seu escroto Que às vezes vem pro ouvido Infelizmente sai do moço Mas só que agora eu vou ser pai Daqui a pouco eu vou ter que carrega a esperança Eu vou ter que entender Que esse beat é muito mais do que rimar em bragança Eu vou ter que entender Que eu vou ter que rimar Aonde a minha voz alcança Vou ter que matar Eu vou mostrar meus antigos Pra que eles não reflitam em uma criança E não é criança Mas a rima tá de graça Aê, filho do Tornit Desculpa que eu te matei O seu pai na praça É desse jeito Você é um item humano Agora a rima é de graça Eu matei o pai dele na praça Por isso que o rap abraça Filho, no futuro Se você tiver doença Sabe que eu me espalho Eu saio lá do Rio De Janeiro Caguei pra aquela carteira de trabalho Eu gostei que todo mundo rima Todo mundo não pegou atalho Eu vim lá pra poder pisar em São Paulo E provar que a gente rima pra caralho O que a gente duvidou Você me entendeu que essa é a levada Quando vaiaram o Prado no calco Falaram que ele não rima pra nada Aê, pra mim já tá diferente Você me entendeu que esse é o free Já que nós não pode atacar a plateia Nós é aqui no palco que ataca MC Mas também eu não ataquei a plateia No compromisso A batalha com o Prado era comigo E eu joguei na plateia Por ter feito aquilo Não consegui nas festas Teriam o confronto da Norte e São Paulo Eu não vou ficar babando o ovo Porque eu respeito o artigo que eu falo É, sem respeito aqui Ei, boa noite família Aquela contagem Rima tem quem? 2, 1, Rima! Hoje o clima tá hostil Vai chover com timeline Pra esse MC FUTU Que não manda um herói Por isso aqui pra você O horário já tá tarde É que sem evolução Eu sou a própria tempestade Tô dando um placão Pra cara de otário Que não tem rima boa Não tem vocabulário É pura concatina Que mata com uma rima Hoje eu mato cariote Que é o solo paulista Você tá legal no modo Que tua mente vai remaner Que não tá levada Minha cantina é pequena Não mano, eu não acho que tá levada Você tá legal no modo Que a minha mente é muito serena Era que só falar de X-Man Mano, a tua gente é pequena Ela fala que parece a Zinguei Mas era melhor Você ter sido a ravena Ah, mano, eu Como eu te matar Você tá legal no jeito do hip-hop Eu já fumei mais com meus filhos E você no meu olho Parece só que se glope Fazendo que você não entendeu o bagulho E você tá de frente com tua mente Eu sou o professor Xavier O poder não tá na minha terra Tá na minha mente A minha mãe não se trouxe Por isso você é arrombado Eu sou sem pesadinho Eu não sou de Grey Sei agora tá errado Mas sinceramente, parceiro A rima aqui é diferente Realmente eu sou de Grey Porque no momento Eu tô entrando na sua mente Você lembra que eu tô no Free Você não sabe nem ser MC Ela fala que ela é a D-Grey Não entende de D-Grey A matou-me Tá tomando tanta fonte no Free Sabe como a gente não vai ser cético Na verdade, tu é doutorado O médico que precisa de outro médico A matou-me Mas na verdade, tu não é MC Porque agora não vai pegar da noite Eu não gosto, tô cortando o meu bisturi Por isso mesmo que você tá vincente Já que você não manda em proviso O ponte que eu vou fazer O seu peso é dito igual consigo Pode me cortar com o bisturi Nunca vai atravessar o coração Porque eu sou criança do RJ Acostumado todo dia sem operação Mano, se você não sabe fazer o style Esse é aqui o argumento Vai entrar na sua mente Eu não sou sua região Mas seu qual é o procedimento? Eu vim lá na barcone Por isso sua rima é morta Ela minha quebrada Eu só me vejo O sangue sorrendo na minha porta Mas na verdade tá errado Entende que esse é a iguana Ele é feio e ele joga O tempo tem que comparar a mina Com a outra E aí tá passaprano E aí tá passaprano Mas o que que teve a ver com o contexto? Se eu só respondi a rima Eu sei que a gente já tá nesse ano do sexto Eu sei que pela rua do Rio E de São Paulo o sangue escorre Mas só que eu sou o último do Coriseu Pra poder mudar esse score Vai, vai, vai Vai, vai Vai, bate, lá Vai, vai E vai Kol hesitate Parabéns, ô seu futebol, sempre que você colar aqui, muito bem recebi O seu tininho até o teu amor te paga, e nós se conduz a gente volta até há Mas tudo bem, acontece meu parceiro, é normal, é do Rio de Janeiro Mas pode pá, e sua matéria me banhou, agora o oprimido vem matar o opressor Só que minha rima improvisada, é por isso que eu prossigo, hoje eu tô risada e é na cara do perigo Cusão, eu vim pra fazer improvisação, para com a organização e não para comigo Valeu, falou que falta água, quanta dia? Cheguei 12 horas, eu saí depois meio dia Falou que te valhou, aqui você baba ovo, para mim o opressor tem a cor do seu povo Esse papo, nós estamos falando de batalha, ô seu arrombado, não falo mesmo com você não Levanta o café, vamos falar com o original, Cadê o Nelson? Vão, 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 vão! Cura rima quer decorar, esse cara quer me mandar Tá contando quanto anelha, chaco que cê vai me ganhar Cê quer falar de outro cara? Pra mim cê dá bastante Fala no cor em geral Então manda vir o cante Ele recebeu ela Ele falou que eu conto com panela Ah, vai tomar no cor em maesmo Pimenta do dos outros, é refresco Fala na corada Fala em missão Fala em jota aí Fala em cima 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 Só que atrás dele foi decorada Dá pra você tentar mandar uma improvisada Só que hoje você se fudeu Eu sou do Coliseu Cultura de preto Essa casa também tem a eu Eu falando No batatinho brincando Calma, calma meu parceiro Você não tá rimando O justiça na panela Cê vai sentir na pele Cara, só vou que pegue a toalha pro WM 1, 2, 3, 2, 1 Uma rima decorada E o cara não me atacou Sinceramente Acho que cê tá de caô Cê quer rimar com os outros Então tá fazendo Que que você tá falando, véi Cê sabe muito bem que eu não sou disso Quando chego na batalha Mostro o que cê se abacalha Eu te corto com a navalha Pois assumo o compromisso O que cê tá falando, meu irmão? Aí, agora na batalha Eu rimo assim Aí, meu parceiro Eu só mando suporte Como se eu me inspiro E você e você se insira em mim Que batalha é essa Que geral se conhece Todo mundo se respeita E ninguém chama seus tios Essa é a batalha candentina da norte No modelo das antigas Que você nunca viu Entendeu? Pra quinta das da primeira Cê devia saber Que rimando contubado Não tem como vencer É melhor você chamar o Renan Ou o Jardim Brasil inteiro Pra eles tentarem defender você Só que uma coisa cê não entendeu E agora eu vou dizer pra você Só que você sabe Que é a cara de São Paulo E a cara do Jardim Brasil Ô filhote, eu garanto Não é você Só que você sabe Uma parada que eu te digo Faço no freestyle Minha rima é verdadeira Pode chamar a Paulo Pode chamar até a aldeia Se meu bonde tchau Eu escarrilho você inteiro Caralho É, caralho Caralho, parceiro Você tá bruxo Tá Ronaldinho Não tá gaúcho Assoprei o cartucho Pra ver se você começar aqui A destravar Sem maldade mano Aqui já se acostuma Esse daqui é uma doa Aqui em ferrada E o outro nem preciso falar Numa f*** nenhuma Nossa, olha só Mas que engraçado Cê acha que cê faz o flow No improvisado Mas eu vou mostrar Como que eu deixo meu legado E vou mostrar Como é que hoje Você tá atrasado Você falou que eu não conhecia Esse estilo É meu parceiro Eu não rebaixo o meu nível Eu não conhecia esse estilo Mas eu desopilo E hoje eu tô conhecendo No melhor estilo possível Sim, eu ganhando pro Prado Que tava lá Coisa que você não viu Por isso que vai apanhar Entendeu? O moleque chegou pra te ensinar Cê morreu? Alguém tem que fazer o papel De matar Tá ligado? É desse jeito que funciona Tá ligado? Que minha rima é bem-vinda Cara de São Paulo Era em 2022 2024 Eu sou a cara do Corinthians Cê é a cara do Corinthians Então tá tranquilo Você tá ligado Seu c*** Só que hoje Você vai ser rebaixado Porque o menor Tá no campeonato E nessa seleção Tá tranquilo Você pode ser Até a cara do Corinthians Você sabe a rima é linda Porque cê é a cara do Corinthians Eu sou do Jardim Brasil Eu sou a cara do Coringa Hoje o resultado ele não vai se repetir O mesmo resultado que tinha lá no YouTube Porque hoje em dia As coisas são diferentes O Cunt não é o antigo O Itávio é o Chipotle Cê tá irritado Ouve pra matar Eu sou conhecido como sendo o seu filho Mas eu acho que cê veio pra escarrilhar Eu sou o Pebala Hoje é o Escampo do Filho Ele falou que eu sou conhecido por seu filho dele Ah Cunt Você já assistiu o BMIO vs LAWY Cê vai tomar um papo pra pôr espirandozoide Rimas em 3 2 1 Rimas O Cunt não é o mesmo E eu não sou o Naui Você vai vendo que o seu espírito é opaco Você é o Nairi O BMIO Tenho rimas pra mandar você De volta para o meu saco Presta atenção meu Manu Que eu não rima erro Eu vou voltar aqui Porque você é feijão com arroz Quem sabe faz ao vivo Só que essa é a minha live E quem sabe mais Otário Faz os dois Ei É uma menção Que tua casa cai Claro que eu faço vários trabalhos Eu tenho dois filhos E ainda ajuda o meu pai Ele tem dois filhos e ajuda o pai Cê faz live e também faz o freestyle Faço freestyle e também faço música Duas coisas é um mero detalhe O que muda é apenas circunstância Tá ligado? Eu vou dizer e falar Cê ajuda o seu pai Ela também ajuda meu pai a ganhar É por isso que eu calmo seu fim Se ela ajuda o seu pai Acho que você tá fazendo piques pro Tavim Cala a boca Se não soube a ligão Isso é freestyle Você só fala música de buceta Eu estourei meu hit fazendo o Hightiler Mano Eu falei de buceta Onde que ele tá falando? Eu vou fazendo essa creta Não era eu o seu filho O seu filhão O Tavim, tipo de Ah o Kunt não fala de buceta Beleza Kunt Você me fez por Bluetooth? Não Você sabe tudo aqui Cê pereceu Essa aqui Não mano Você já esqueceu Eu não te fiz por Bluetooth Em cima da partida Meti E depois de nove meses Que eu comi sua mãe Nasceu a pior decepção da minha vida Então prepara Já pega o hachi Porque aqui na batalha Eu vou matar o Yonghi O hambúrguer é de carne O hambúrguer é de sushi Cê vai tomar um cascudo Esse hambúrguer é de siri Cê não rima E você não tá atrás Cê quer a fórmula secreta Eu quero a mágica da paz Porque eu vivo por vaias E por amores Sinto um balde de lixo E vou para o jardim das flores Mas eu não sou um branco então Faço meu freestyle Mas que eu já impacto Tanto faz tão parça Você agora tá o negado Você tá mais para o Bob Esponja Eu te dou uma pade E te licença de curagem Só que eu vou bater Nesse cara de cabuloso Eu sou Bob Esponja Você é o Lula Molusco Pois não passa de um invejoso Sabe por que você também é o Patrick? Eu mando no free Se o Apolo estiver louco de perto Ele vai achar que ganhou do Yonghi Só tá ajeitando Só fica rima de verdade E sabe Vire cascudo Isso não é novidade Eu faço rap pra tirar o menor do crime Porque eu nunca me perdi Nessa feita do biquíni Lens Não tem salvo para o Lens Já me perguntou Vou montar no pátio A paz post Esse cara aqui é um parasita Porque o Lens seu vai ser Frustração com batata frita Eu não sei se vocês conhecem o Rii Ah, a boa luz Como que a luz acaba no meio da gravação? Aí não dá Peraí que eu já volto Bom, como eu ia dizendo Coloquei a luz aqui pra carregar um pouco É, eu não sei se vocês já viram o React TH Mas hoje a gente separou um vídeo de reação Na verdade, quando falta reação A pessoa às vezes toma aquela rima na cara, mano Fica sem reação E muitas vezes até sem resposta pra ela Então a gente separou pra você os fatalities Que deixaram o oponente sem reação E mais uma coisa A gente lançou um quadro aqui no canal Que você pode participar se você quiser Chama Elaborando Rimas Tu vai lá, coloca no seu comentário Qualquer palavra ou qualquer tema E aí a gente pode fazer um freestyle Com o comentário que você deixou É o nosso novo projeto aqui no canal Muito obrigado pra quem já acessou E bora de vídeo aí E aí a gente pode fazer um vídeo aqui no canal